Música Salve galera que acompanha o meu canal, tudo bom com vocês? Rafael Santos falando, estamos aqui hoje na PA 140, cidade de Santo Antônio do Tauá, estado do Pará e eu convido você para conhecer hoje o Rancho Becá, vamos lá? Música O Rancho Becá ele fica aqui às margens da PA 140 quem vem Belém, vigia, fica do lado direito na beira da estrada antes da cidade de Santo Antônio do Tauá, ali o centro da cidade, antes da delegacia e antes do centro quem vem sentido vigia Belém, é saindo da cidade então saiu ali uns 200 metros da cidade, chegou aqui do lado esquerdo na entrada do Rancho Becá tem lá o portão de acesso, entrou aqui, tem uma casinha, que é a casa do proprietário e lá atrás fica toda a piscina de água natural que a gente vai conhecer daqui a pouco ali na entrada o rapaz me falou que fica fechado, preso com uma cordinha e só os domingos que fica o portão aberto porque tem o segurança Música Então para você que não conhece o Rancho Becá, chegou ali no portão, viu que está fechado pode tirar a cordilha e entrar, encosta o portão, porque só os domingos que o portão fica aberto mas todos os dias funciona, de 9 da manhã às 17 horas Quando a gente chega aqui, a gente já sente um ambiente muito agradável tem aqui jambeiros, tem ali também a mangueira é muito lindo, tudo gramado aí tem esse ramalzinho, bem do lado da casa, que vai embora direto chegando mais lá, se no final tem a piscina de água natural Entrou no ramalzinho ali do lado da casa, da residência ali da entrada vem direto, dá uns 100 metros de distância até aqui quando a gente chega aqui, tem essa visão aqui é um campo de futebol aqui do lado é um ramalzinho onde eu posso estacionar o carro ali posso estacionar também aqui, próximo do campo e lá atrás, ali é o restaurante e lá atrás tem duas piscinas de água natural Música Já falei para vocês em outros momentos que a cidade de Santo Antônio do Tauá é conhecida como a cidade dos Igarapés aqui tem inúmeros Igarapés, muita fonte de água para todos os lados e aí o pessoal está aproveitando para fazer nesses sítios onde tem fonte de água piscinas de água natural e aí gente, eu vou deixar aqui no card os balneários que a gente já tem aqui tem o Paraíso das Fontes, que é uma área de preservação ambiental está fazendo um maior sucesso aí no canal já tem quase 20 mil visualizações tem o Paraíso Verde e tem também o Balneário Águas Cristalinas e hoje eu estou fazendo aqui o Rancho PK que também fica aqui em Santo Antônio do Tauá Passou aqui do campo de futebol chegou aqui a gente tem um restaurante um ambiente bem agradável cercado aqui de plantas, de bastante árvore e aqui embaixo a gente tem a primeira piscina de água natural aqui tem um Igarapézinho com fonte, fonte natural e aqui embaixo foi retida a água para fazer uma piscina de água natural logo aqui atrás tem uma passagem que dá uma segunda piscina de água natural lá atrás aqui do lado a gente tem o banheiro masculino e feminino então aqui tem uma nascente d'água que aqui a gente chama de olho d'água forma um Igarapé esse Igarapé o proprietário montou uma piscina de água natural deságua ali e vai para outras áreas, outros sítios e ali atrás, aqui provavelmente a mesma nascente que vai lá para trás tem a segunda piscina de água natural lá essa aqui é a primeira piscina de água natural gente, característica daqui da região água bem gelada e cristalina ali o bar, restaurante aqui a piscina de água natural e aqui do ladinho um caminho que dá para a segunda vamos lá conhecer olha só que sensacional essa daqui é a segunda piscina água esverdeada é mais ou menos 4 metros de profundidade muito agradável aqui gente é um sítio, uma espécie de sítio né e aí foi montada aqui a piscina de água natural então é todo cercado de árvores tem essas malocas aqui muito agradável, o clima muito bom ali é a visão que a gente entrou o restaurante, a primeira piscina e aqui atrás essa maravilha aqui ao redor da piscina de água natural tem essa estrutura de madeira aqui do outro lado ela é submersa então dá para ficar sentado dentro da água ali e aqui tem essa outra área maior parece um palco com essa estrutura de madeira tudo muito bonito e aqui atrás tudo limpo tem esse banquinho é um ambiente muito agradável ela vai passar aqui o dia inteiro a moça lá do restaurante me falou que eles estão trabalhando hoje com peixe e churrasco ambos 40 reais acredito que sirva duas pessoas o pessoal quer fazer aniversário também é possível você vem para cá combina com o pessoal do restaurante lá o cardápio paga ali para eles fazerem a comida dá para fazer aniversário aqui então é isso gente quem quiser vir passar um final de semana top pode vir no Rosh BK super recomendo e é isso meu povo cheguei 10 da manhã vai dar meio dia não vamos almoçar aqui porque a gente está com uma peca de caranguejo para cozinhar lá em casa e aí mas aqui o almoço o almoço falou que é 40 reais o churrasco ou o peixe e aí dá para passar o dia inteiro aqui tranquilamente dá até para atar a rede aqui se for o caso fica a dica aí mais um local aqui em São São José do Tauá canal Rafael Santos a esposinha aqui Nayara vamos juntos se inscreve no canal deixa o like compartilha e vamos aguardar os próximos vídeos não esquece de seguir a gente lá no Instagram falou gente abraço